Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi, estou aqui ao lado do ministro Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde para buscar informações e soluções para o caso das clínicas de hemodiálise em Niterói que não tem recebido os repasses do Governo Federal, mas não por culpa do Governo Federal porque os recursos têm sido enviados, mais de 1 milhão, 1 milhão e 328 mil mas infelizmente a Secretaria de Saúde em Niterói não tem feito os repasses para as clínicas de hemodiálise e aí ministro, nós estamos fazendo uma representação do Ministério Público questionei a respeito disso e o senhor me informou que tem sido feito o repasse desde o ano passado e desde abril que não faz nenhum repasse para as clínicas Deputado, essa é uma área estratégica, a terapia renal substitutiva e o Ministério da Saúde faz repasses regulares para todos os estados e municípios é um setor onde a iniciativa privada participa ativamente e quem faz o pagamento é o município, no caso das gestões plenas então é necessário que haja o pagamento com pontualidade para as clínicas continuarem atendendo regularmente todos esses que precisam de terapia renal substitutiva como você falou, o Ministério da Saúde repassou mais de um milhão de reais para o atendimento a essa questão da terapia renal substitutiva no município de Niterói eu agradeço a sua visita aqui, sempre trazendo pautas do interesse da população de Niterói e do estado do Rio de Janeiro o Ministério da Saúde está sempre de portas abertas para acolher todas essas demandas que são muito importantes eu que agradeço, ministro, e como vocês percebem o governo federal tem feito sempre o seu dever de casa fazendo os repasses, tanto para as questões do coronavírus e nesse caso específico, a questão da insuficiência renal tratando com a hemodiálise mas, infelizmente, alguns municípios, no meu caso, Niterói não tem feito esse repasse e por isso nós vamos levar essa questão ao Ministério Público e aí